RKA4JL – Escreva os primeiros termos diferentes de zero da série Maclaurin para e elevado a x. Use a série Maclaurin para e elevado a x para escrever o polinômio de Taylor de terceiro grau para g igual a e elevado a x, f , sendo x igual a zero. Caso a série Maclaurin não seja familiar para você, veja os vídeos da Khan Academy sobre o assunto. Vou dar algumas pinceladas no básico aqui. Para tomar a série Maclaurin de f , isso será igual a f . Podemos ver essa f vezes x elevado a zero sobre zero fatorial. Se você assume zero fatorial, é igual a 1. E depois, mais f' vezes x elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais f'' a segunda derivada avaliada em zero, vezes x² sobre 2 fatorial. Eu acho que você consegue observar um padrão aqui. mais f' , a terceira derivada avaliada em zero, x elevado a 3 sobre 3 fatorial. Eu acho que você consegue ver para onde isso vai. E claro, esse primeiro, x ao zero, sobre zero fatorial, isso é apenas 1. Então, muitas vezes, ele será escrito apenas de zero. e este termo, 1 fatorial, é apenas 1. Muitas vezes, é apenas um zero. E isso é excelente, de zero vezes x, assim por diante, e assim por diante. Então, na verdade, deixe-me apenas escrever aproximadamente ali. E então, vamos fazê-lo para e elevado a x. Então, e elevado a x é aproximadamente igual a, será e elevado a zero, que é 1. Além disso, você pode já saber que f de x, se f de x é igual a e elevado a x, então f' também é igual a e elevado a x. Essa é uma das coisas mágicas sobre e elevado a x. A inclinação da linha tangente, em qualquer ponto, é igual ao valor, é igual ao valor de x lá. E se você tomar a terceira derivada ou a derivada secundária, você ainda terá e elevado a x. Essa é uma das coisas especiais sobre e. Assim, a primeira derivada resultou em zero. Isso ainda é e vezes x elevado a zero, para o primeiro valor, mais x. Então, temos a segunda derivada avaliada em zero. Bem, isso é 1. Então, vai ser 1 vezes x² sobre 2 fatorial. Então, basta dizer mais x² sobre 2. Mais x², 2 fatoriais são 2 vezes 1. Mais uma vez, a terceira derivada avaliada em zero. Isso é apenas e elevado a x avaliado em zero, que é e elevado a zero, que é 1. Então, x elevado a 3 sobre 3 fatorial, ou é 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 6. E, então, continuamos. Então, nós apenas escrevemos os quatro primeiros termos diferentes de zero da série McLaurin para e elevado a x. Esse é 1, 2, 3, 4 termos diferentes de zero. Agora, queremos usar. Então, deixe-me apenas sublinhar isso. Isso faz parte do que eles estão nos pedindo para fazer. Então, eles dizem para usar a série McLaurin para e elevado a x para escrever o polinômio de Taylor em terceiro grau, para g de x, que é igual ao produto de e elevado a x e f de x. O que eu vou escrever é o nosso f de x original. Vamos escrever os primeiros termos dele. Como poderíamos multiplicar esses dois polinômios? Precisamos saber o suficiente sobre a multiplicação de dois polinômios. para obter os nossos termos, que não são superiores ao terceiro grau. Então, f de x vai ser x menos 3 sobre 2 vezes x ao quadrado, mais 3x ao cubo. Então, f de x vai ser aproximadamente x menos 3 sobre 2x ao quadrado, mais 3x ao cubo. Poderíamos continuar, mas isso é o suficiente para o que o exercício pede que nós façamos. Por que me sinto confiante em dizer que isso é suficiente? Bem, nós só queremos escrever o polinômio de Taylor de terceiro grau. Então, se nós multiplicamos isso e nós envolvemos termos que são superiores ao terceiro grau, isso vai nos dar os termos polinomiais superiores ao terceiro grau. Então, vamos apenas pensar sobre isso. Qual será o produto? Então, para o x vezes f de x, isso será aproximadamente igual a... Bem, vamos ver. Vamos multiplicar esse polinômio infinito vezes esse polinômio infinito. E isso pode parecer intimidante para você no início. O que você poderia fazer é multiplicar cada um desses termos. Deve começar a multiplicar vezes cada um desses termos aqui. Essencialmente, você sabe, quando você está multiplicando polinômios, você está fazendo repetidamente a propriedade distributiva. Então, você toma isso e distribui sobre isso. Mas devemos apenas nos preocupar com os termos até o terceiro grau, porque qualquer coisa além disso, isso vai se somar para um termo superior ao terceiro grau. Então, x vezes 1 é x. x vezes x ao quadrado... Ou, me desculpe, x vezes x é x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado. x vezes x ao quadrado sobre 2 é x elevado a 3 sobre 2. Então, vamos escrever mais 1 meio x elevado a 3. Eu vou parar por aí, porque se eu fizer x vezes isso, isso vai ser um termo de quarto grau. Eu não quero me preocupar com isso. Estamos escrevendo o polinômio de Taylor de terceiro grau. Então, é x. x ao quadrado e x elevado a 3 sobre 2. Então, vamos agora distribuir o menos 3 sobre 2 vezes x ao quadrado. Vou usar outra cor aqui, apenas para explicar um pouco. Então, se você multiplicar esse termo por 1, isso vai ser menos 3 sobre 2 vezes x ao quadrado. Eu só vou para a segunda linha aqui. Então, eu posso alinhar as coisas e adicioná-las muito bem. E, neste momento, isso é menos 3 sobre 2 x elevado a 3. E, mais uma vez, vou começar por lá. Se eu multiplicar esses dois, eu vou ter um termo de quarto grau. Não me importo com os termos de quarto grau. Então, vamos nos preocupar com esse aqui. Então, vamos começar a distribuir. Então, se eu multiplicar esse vezes esse, eu vou ter 3x elevado a 3. E eu vou parar por aí, porque, então, se eu começar a multiplicar esse vezes esse, estaremos fazendo um termo de quarto grau, e depois um de quinto grau, e depois um de sexto grau, sobre o qual não preciso me preocupar. Essas são todas as peças que vão fazer aquele polinômio de terceiro grau. Então, com o que isso vai ser igual? Bom, isto é um pouco de intuição matemática para a multiplicação de polinômios infinitos. Vamos ver. Você vai ter x e, então, vai ter x² menos 1,5x². Isto será menos 1,5x². Agora, vamos ver. Aqui você tem mais 1,5 menos 1,5, o que lhe daria 2 negativos. Depois, mais 3. Mais não, desculpe. 1,5 menos 1,5. Isto seria negativo. Mais 3 são positivos. Mais 2x elevado a 3. Então, podemos dizer e elevado a x vezes f . O polinômio de Taylor, de terceiro grau para isso, é x menos 1,5x² mais 2x elevado a 3. E acabamos. Então, isto foi um pouco complicado. Você deve apreciar como, além do cálculo, é apenas uma fração de álgebra. Eu simplesmente aprecio, ok? Eu só preciso do terceiro grau. E não tenho que distribuir isto vezes um número infinito de termos. Porque, no início, você pode dizer, nossa, isto é superdifícil. Como eu multiplico dois polinômios infinitos? A chave é que só nos preocupamos com o terceiro grau, até o terceiro grau.